Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. E de hoje é mais um OCP, Sindicato de Personagem. Ela é uma... bem, um aglomerado de ideias, como sempre, inspirado em outras reflexões de outras OCPs. Mas eu acho que eu já falei um pouco disso em vários outros vídeos, mas eu não guardo as coisas, eu não fico remoendo, eu não fico anotando. Se eu me repetir, tudo bem. Se eu criar coisas novas a partir da repetição, tudo bem. Se eu não criar nada novo, tudo bem, também. E se as coisas que eu já disse são novas ou não, também não importa, porque tem muita coisa que eu falo aí e provavelmente muita gente já falou. Isso é cultura, faz parte de mim. Eu não vou saber de onde veio tudo que eu sei, ou de onde tudo que eu falo, de onde que veio. Eu simplesmente sou um receptor que propaga coisas. É essa. Mas enfim, o tema do dia, do OCP do dia é a triangulação emotiva. Na verdade, há tanto a propagação quanto a triangulação emotiva. E vai levar em consideração exatamente esse fator de propagar, transpassar, né? Transpassar não, de... É mais ou menos isso. Transmigrar a empatia, ou empatia não, a emotividade. E triangular a emotividade. Vou focar na emotividade, mas poderia ser outros conceitos, tipo episteme, moral, mas... Vou focar só na emotividade mesmo, que é mais fácil. Triangulação é tipo bilhar, ou sinuca. Você tem um objeto a longa distância que acontece de você atingir ele. Ou de ele estar a longa distância e acontece de ele afetar você. Tipo, você pode estar parado e o objeto te atingir. Do nada. É triangulação. Tem características muito interessantes nesse processo de amadurecimento pra você entender o que é, enfim, propagação e triangulação. Emotiva, no caso. Quando você tem uma pessoa que tá ao seu lado, tipo infância, mãe. Bem simples. Mãe, infância. O que a mãe faz pra você? Ela propaga ensinamentos, comportamentos, emoções, sensações. Todas as coisas que você aprende em relação à fronteira de você e do outro, acaba sendo uma interação direta com o outro. Então, não tem como não ser triangulado. É uma coisa direta mesmo. Então, é uma quase emanação do outro sobre você. Quando a gente pensa em aprendizado no decorrer da vida, é literalmente meio isso mesmo. O outro emana em cima de você, estímulos, e você responde. Muitas vezes mimetizando, copiando, agindo de acordo, se adequando à situação, se adaptando à situação. E também absorvendo parte do outro. Digamos que você interage com 100 pessoas no decorrer de um mês. E interações relativamente densas, vai, interações decentes. Você vai ter uma parte dessas 100 pessoas em você. Você vai ser um aglomerado, um mosaico de novos 100 estímulos. Ou seja, propagou-se em você, sem ideias, sem potências, com potências, no caso. Sem intensidades, com fronteiras, né? Fronteiras em cima de você, limites, verdades, palavras, sensações. E quando você pensa, quando você está crescendo em volta do berço familiar ou do berço social, é exatamente isso. São estímulos sendo propagados diretamente em você. Triangulação emotiva é engraçado. Digamos que tem uma teia, tipo uma rede, e de um nó ao outro nó tem uma conexão direta. Triangulação é uma conexão indireta. É literalmente um nó que não necessariamente está presente na sua consciência de que está conectado com você. Mas, ou talvez até não esteja necessariamente conectado com você. Quando a gente é afetado, por exemplo, por uma mudança climática, um aquecimento global, a gente acabou de nascer, tem 5 anos de vida. O aquecimento global não diz respeito a gente, é uma triangulação de efeito colateral. Diz respeito aos nossos pais, aos nossos avós, às bisavós, às pessoas que viveram no mundo antes da gente. É um resultado das ações deles. É triangulado na gente, porque agora a gente tem uma fronteira, uma individualidade e uma circunstância. Que é, no caso, aquecimento global. Quer ver uma outra circunstância que é triangulada em vocês? Celular. Vocês não fizeram seu celular. Ou energia elétrica. Vocês não inventaram energia elétrica. Quer ver outra coisa que é triangulada em vocês? Gravidade. Vocês não inventaram a gravidade. Vocês são reféns das circunstâncias. No caso, planetárias. Quer ver uma coisa que é triangulada em vocês e é muito brutal? Fé em Deus. Fé em Deus é triangulado. Então, efeito triangular, ele pode ser, tipo, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser propagado, porque sim. Por ensinamento do meio, né? Dos meios diretos, as pessoas que estão ao nosso redor. E também com empatia, transmissão de empatia, tipo, do A para o B, do B para o C, do C para o D. E você é o número R. Pode ter também essa cadeia de transferência de energia. O A e o B são parecidos. O B é um pouco diferente do A, mas ele transmite para o C. E o C e o B são um pouco parecidos. O C é um pouco diferente do B, ele transmite para o D. E o D e o C são um pouco parecidos. E no fim, você que é o R é bem diferente do A. Bem diferente. Mas pode ter a mesma ideia, a mesma moral, o mesmo conhecimento que A. Porque propagou o conhecimento. Propagou a moral. Propagou a emoção. E a triangulação? A triangulação é o caos. É o tabuleiro em si. O A para o B, que foi para o BZ, que foi para o 2 elevado a quadrado, que foi para a maçã, que foi para a dinamite, que foi para não sei o que lá. Isso é aleatório. Quando você joga um efeito entrópico numa sociedade, é o caos tentando cada vez ficar mais caótico. É da ordem para o caos, como a entropia. Então, você é refém de infinitas letras no alfabeto. Você é diferente de todas elas e é parecido com todas elas. Parcialmente. E parcialmente é diferente. As mais próximas, você é mais parecido. Por exemplo, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, do seu professor, do seu youtuber preferido, das pessoas que estão próximas de você, do seu escritor preferido, do seu pastor, às vezes. E as pessoas que estão longe? Elas podem ter sincronias com você também. Só que são sincronias que elas são vigentes no contexto. No contexto maior. Que é a teia como um todo, o tecido como um todo. E elas estão trianguladas em você. Você pode estar sendo afetado por coisas que nem sequer estão conectadas com você. Digamos que você tem um círculo social. E ninguém do seu círculo social teve essa ideia. E do nada você topou com um pedaço de papel, sem relação a pessoas. E esse pedaço de papel, que no caso é um livro, tinha uma ideia nesse livro. Você leu o livro. Isso é, propagação triangulada e direta ao mesmo tempo. Você pode pensar, é direta porque o ponto A se ocultou, não é um ponto explícito, mas ele emergiu no local B. E esse local B é o local onde você tem contato com isso. Então é uma espécie de conexão indireta. Porque não foi intencional e não foi convencional, não foi relação social. Só que também é triangulada. Por quê? Porque o ponto A acabou, de algum modo, sendo guiado por fatores aleatórios até o ponto B. E o ponto B é o ponto de conexão contigo. É uma triangulação. É uma triangulação propagativa, posso dizer assim. Triangulações que não são propagativas são complexas e eu não sei se existem. Provavelmente é difícil de ter uma triangulação não propagativa, que por acaso não está. É como se a triangulação não tivesse, não pertencesse à relação total. Ou seja, a existência. Então é meio estranho falar que não existe uma triangulação propagativa. Todas elas são propagativas. Mas você pode pensar em triangulação propagativa no sentido emotivo mesmo. Eu estava falando no outro vídeo de pessoas que a gente não conhece e que vêm a falecer. A gente pode vir a ter uma empatia pela pessoa, não porque a gente conhece ela ou porque ela tem um nome. Simplesmente porque ela tem algo parecido com a gente. A gente está triangulando uma conexão. É tanto uma alienação quanto uma inflação de uma conexão. Uma conexão abstrata. Abstrata. Ela não é uma conexão real. A pessoa morre a quilômetros de distância. A gente não conhece. A gente nunca ouviu falar. A gente nem viu a foto dela. Mal sabe o nome, se souber o nome. A gente fala racionalmente. E às vezes emotivamente. Que pena. Meus pêsames. Meus sentimentos. Por quê? Porque sim. A gente triangula com animais. Com objetos, às vezes. Ou com outros seres vivos. Mas com pessoas é mais fácil de entender essa triangulação. É porque você tem a propriedade de alfabeto, de moral, de emotividade instalada em você. Você consegue decifrar, decodificar esse sentimento. E usar esse sentimento como uma espécie de palito universal de sensibilização. E você se auto impacta. Sem que você tenha relação com o objeto outro. Ou que o objeto outro seja importante ou significante para você. Ele não é nada para você. Mas, de acordo com a sua autorreferência. Sua auto humanidade. Que você construiu. E que a sua estrutura basilar. O seu esqueleto emotivo. O seu esqueleto epistêmico. O seu esqueleto de crença. Mesmo o objeto estando infinitamente distante de você. É triangulado que ele te afeta. Por quê? Porque você reconheceu ele. Não interagiu com a intensidade da vida dele. Com a existência dele. Mas reconheceu o objeto. Pode ser uma pessoa. Pode ser outra coisa. Mas o reconhecimento. A clareza. O esclarecimento. Faz com que você seja afetado sem ser afetado. Novamente. Você pode pensar. Isso é uma propagação dentro do tecido social. Do tecido da teia da existência. Pode ser. Pode ser uma oclusão. Que nem o livro. Apareceu na sua frente. Pode ser. É uma interpretação, aliás, mais coerente do que a anterior. Mas você também pode pensar desse outro ângulo. Tipo. É um objeto completamente outro. Completamente desconectado. E que eu me afeto. Porque eu me afeto com a linguagem. Ou com a estrutura. Que eu possuo de decodificação. E de interpretação. E de afecção. Em relação a certos estímulos. Aí eu te pergunto. E se o cara que morreu você não sabe? E se a pessoa que morreu você desconhece? Você nunca ouviu falar. Você nem sabe que morreu. É aquela metáfora da árvore que cai na floresta. E você não sabe que caiu porque você não viu. Você não ouviu. E ela caiu. Mas você não sabe. Ela te afeta? Pode ser que não afete você conscientemente. Pode ser uma triangulação. E novamente eu vou voltar com o exemplo do aquecimento global. A árvore caiu. Milhões de árvores caíram. O clima mudou. Ela não te afeta intelectualmente. Ela te afeta materialmente. É uma triangulação emotiva. E vai causar uma emoção em você. Calor. Sei lá. A ausência de comida. Flora e fauna mais escassa. Extinção de espécies. Não sei. Mas é uma triangulação. É uma triangulação emotiva. No sentido de que o contexto maior que está para além de você e você desconhece, te afeta. Tem muita coisa que acontece assim. Tem as propagações, como eu falei, que são mais diretas. Tipo, tem uma coisa engraçada também. É transferência tabelada. Que é uma triangulação também. Transferência tabelada é o seguinte. Digamos que você se apaixonou por uma pessoa aos 15 anos. E essa pessoa fez uma relação ali de uns meses. E depois terminou. Acabou. Só que você não... O sentimento manteve. Você ainda era apaixonado pela pessoa, mas acabou. Aí daqui 5 anos você encontra outra pessoa. Adivinha o que você vai fazer? Você vai usar o sentimento que você tinha por aquela pessoa de 5 anos atrás, pelo seu primeiro amor. Triangular esse sentimento na outra pessoa. Você pode nem sequer amar a pessoa. Mas você vai amar o sentimento que você tinha pelo passado. É uma transferência triangulada. Onde o objeto agora, o novo objeto de afeto, não existe de verdade. O que existe é a sua manutenção, retro-manutenção de uma emoção antiga. Transferida em expectativa, em correspondência e até em... Em a crença. Você acredita que você ama a nova pessoa, 5 anos depois, o segundo relacionamento. Você pode jurar de pé junto que está apaixonado por ela. Mas você pode estar apaixonado pela sua primeira namorada ainda. E você mantém esse sentimento, essa angonia, esse rancor também. Essa aflição, essa paixão, essa grande intensidade de energias dentro de você. E do nada, como uma faísca, ela volta com uma chama, ela explode ou vira uma grande fogueira. E essa fogueira ilumina o outro e o outro vira uma espécie de substituto triangulado. É uma triangulação emotiva. Na verdade, pode ser que você esteja repetindo, reprogramando, reefetivando um trauma, uma paixão antiga, em relação a uma outra pessoa. E utilizando aquele objeto como um receptáculo. É como se fosse um objeto vazio, onde você utiliza o seu sentimento antigo para preencher um novo receptáculo. E você nem sequer, pode nem sequer amar ou gostar dessa pessoa. Tudo que tem a ver com emoção, entra um pouco nisso. Em afeto, em empatia. Você pode ter empatia por um amigo, porque você tem empatia por um outro amigo. Mas você não tem empatia por esse cara secundário. Essa empatia, ela é um sentimento que você nutriu e criou. É uma característica, uma espécie de caráter ou algo do gênero. É uma virtude que você moldou por causa da interação com o primeiro. E ela ficou em você. E você usa essa ferramenta, já moldada na sua personalidade, na sua estrutura individual, para interagir com o outro. Então a empatia não é pelo outro. A empatia é uma ferramenta construída através de uma interação outra. Ou pior, não apenas construída. Ela é herdada. Como eu falei, você herda as coisas dos outros. Se você se interage com 100 pessoas, você herda 100 características. Sem intensidades. Sem afetos. Afetados 100 vezes de maneira diferente. Tudo isso compõe a amálgama aleatória de você. Do seu emocional. Ou de outras coisas também. E quando você propaga essa identidade para frente, você propaga todo esse mosaico de cores, esse mosaico de estímulos para frente. Isso é o que a gente chama de personalidade. É uma amálgama de gostos, sabores, cheiros, sensações, sentimentos, pensamentos, intelecções, intelectuais mesmo, morais, moralizações, que vão aglutinando e criando uma espécie de cognição. Essa cognição é tanto transmigrativa, de transmigrar e propagativa, de afetar diretamente relações de contato. Ou seja, você cria laços, você cria conexões com pessoas próximas ou coisas próximas de você. E pode criar conexões com coisas distantes. E pode transmigrar essa energia individual que você adquiriu como característica de personalidade, de ego, de identidade. Pode utilizá-la como ferramenta para triangular e preencher o outro, as outras relações futuras. É como se você fosse um produtor de combustível que preenche e significa as próximas relações vivas, as próximas experiências que você tem em vida, usando de herança as peças, a organização anterior que você aprendeu na interação humana, na interação com o meio. Então, triangulação emotiva é tudo isso. É tanto a transposição oculta, quanto a conexão direta, que não é bem triangulada, daí, no fato, é influência direta, é transfusão, é afeto mesmo, direto, eu não lembro a palavra que eu estava usando. Transferência. É transferência de primeiro grau, ou pode ter uma transferência de segundo grau, que é aquela oculta, ou uma transferência de terceiro grau, que é aquela que fica em você e você aloca no outro, ou uma transferência de quarto grau, que é estar no outro e estar em você e se conectar sem que estejam conectados, que é viver no mesmo contexto. O quarto grau é o aquecimento global que atinge a todo mundo, é o contexto universal. Então, tem quatro graus, teoricamente, de acordo com a minha teoria agora. Elas podem ser mais inflacionadas ou mais alienadas. Inflacionadas é conscientes, alienadas é impulsivas, é espontâneas. Então, se você tem cognição esclarecida sobre os seus laços emotivos, você inflaciona eles e controla, entre aspas, o quanto você sente. Se você não consegue controlar o quanto você sente, você se aliena, que é um modo de ficar no automático, entre aspas, e usufruir de uma espécie de sensação alucinada, incontrolável, em relação aos estímulos externos, aos estímulos do mundo. Então, isso é mais ou menos uma triangulação emotiva, com quatro variações. Com a variação direta, de conexão primeiro grau, com a conexão em segundo grau, que é oclusão e depois ressurgimento, com a oclusão em terceiro grau, que é você ter a manutenção da propriedade, e essa propriedade ser uma chave de decodificação do outro, e por isso você conseguir se sentir afetado, através de si mesmo, porque a emoção é pessoal, é particular. Então, você se afeta, porque você já possui essa propriedade, essa virtude. E a quarta, que é a atmosfera, que é a conexão triangulada, onde você está inserido em um contexto maior. E todas as coisas que te afetam, te afetam, porque são complexas, e são em escalas de entropia absurdas. Então, tem esses quatro estados emocionais de transferência triangulada, ou na primeira, no caso, não é triangulada, né? Entre aspas, não é triangulada. É mais propagativa mesmo. Mas, esse é o tripé, de uma triangulação emotiva, que também dá em triangulação emocional, em triangulação de conhecimento, moral, intelectual. E você pensa nisso de maneira extrapolada, e com grandes complexidades, você entende o que é a cultura, a sociedade, as crenças, a constituição de palavras, as constituições de significados, as constituições de descrição material e imaterial, ou descrição emocional ou sensorial. Tudo isso se torna um acúmulo triangulado e direto da TI, do tecido humano, da espécie humana, na sociedade, através do tempo e da história. Então é mais ou menos isso. Tudo pra dizer que existem triangulações emotivas. E eu divaguei um pouco pra lá, um pouco pra cá, pra elaborar o negócio. E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que não ficou parecido com os outros vídeos, não. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo OCP, com outros temas aleatórios. Falou-se. E aí E aí E aí E aí